Fala galera que falei por esse canal aqui no episódio de sei lá de Sonic Adventure Nosso último episódio a gente jogou a melhor fase do mundo, ah eu, deixa eu ver Eita, sério, eu esqueci mesmo Depois eu vou escrever, depois eu vou ver lá nos vídeos quantos tem, peraí, vou ficar aqui Mostra o tempo Aí, Sonic Adventure E bora iniciar a fase Aí, o nome da fase 6 é Pumpkin Hill Enquanto três pessoas da Esmeralda Mestre do Caos Nossa, tem um rap no fundo Melhor fase Sobe balão que está voando na minha mão Ele está sendo um bugador E lá vem o Troll Pronto, agora eu não vou ser mais Troll E por que não está saindo o vídeo? Claro né E cola E hoje não tem curso Tá, está mostrando aí o treco Não, 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 não vamos aqui A gente não sai aqui Muito Ai Não vamos Opa Tudo Não dá pra destruir, né Não Nessas caixas Opa Eita Eita Tá, aconteceu uma coisa incrível Tá, vamos subir essa casa Eu estava vendo, ninguém vai me trollar O topo, não 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 Quase Eu caí, mas eu quase caí o todo Tá, no topo Cai, cai, cai Tá aqui, estou olhando mal Tá pra onde? Opa Eita Não tem como destruir essa óbora Tá, essa aqui não Tá Essa montanha não tem porcaria nenhuma Esse andar Não Olha O crânio Opa O filho estava aqui Morri Nossa Eu não morri Deus me salvou A porca Cai Tá, bora pra caminho diferente Bora pra cá Opa Opa Sinal Para de A câmera A câmera não tá Não Tem que subir Não Ai, quase Não 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho certeza que é pra fazer isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, o gato tá ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.